2 Titãs que o pessoal ama comparar são GTA 4 e GTA 5 E, bom, como sabemos, muitos consideram uma comparação inimaginável pelo GTA 5 ser um game lançado mais a frente que o 4, né? Bom, eu tenho uma surpresa lamentável pra vocês Os jogos são sim comparáveis E com GTA 4 até batendo em diversos pontos E antes de começar, não se esquece de arregaçar aquele like e se inscrever Bora chegar a 90 mil inscritos até o fim de junho E quando chegar a 100k eu mostro o rosto Bora! Se a gente comparar os mapas lado a lado, é visível que o mapa do 5 é colossalmente maior Entretanto, devemos lembrar que a mentalidade dos dois jogos é diferente Enquanto o GTA 5 se passa no estado de San Andreas GTA 4 se passa somente na cidade de Liberty City Se a gente pensar na mentalidade de uma só cidade Liberty City tem um tamanho praticamente igual ao de Los Santos ao colocar uma em cima da outra Sendo bem comparável E ó, vou falar um negócio pra vocês, hein? Eu não sou o tipo de defensor que GTA tenha mapa maior ou não sei o que Sinceramente, eu espero que o mapa do GTA 6 seja menor que o do 5 Mas que tenha mais interatividade Olha, o mapa do 4 pode ter sido menor que o do San Andreas E bem menor que o do 5 Mas pelo menos tem algo muito que o GTA 5 tem pouco Ambientes adentráveis Se prestar atenção, o GTA 5 é mais feito do mundo exterior Enquanto o GTA 4 em cada esquina, se procurar bem, tem um lugar adentrável Seja desde um Burger Shot até um prédio aleatório Enquanto no GTA 5 com seu mapa gigantesco parece que todo mundo tem algo contra os protagonistas e não querem eles dentro dos lugares Vacilo E olha, o máximo que o GTA 5 tem em ambientes, né? É durante missões Mas se for assim, o GTA 4 tem também, cara E eu acho que ambientes adentráveis são algo essencial para o mundo realista Poxa, agora vai me dizer que tem uma parede invisível em quase todas as portas do mundo? Pelo amor, cara! Falando em interatividade, isso conecta diretamente amigos e lugares que pode ir Uma das coisas mais marcantes e até irritantes do GTA 4 eram as amizades O Roman toda hora de chamar para um Let's go bowling Era bem irritante Mas até adicionava uma camada de realismo Ao contrário do GTA 4, onde seus amigos lhe ligavam para dar uma saída com o tu No 5 tu tem que chamar eles Que tristeza Os amigos dos protagonistas nem ligam para eles E nem tem consequência de não ligar para eles Além disso, ao sair com algum brother seu Tem menos lugares onde pode dar um hangout por ter menos interiores Diferente da grande variedade de minigames e lugares Indo desde bolicha, burger shot que tinha no 4 Além do mais, caso um amigo se machuque Ele não te chama para buscar no hospital no 5 Como rolava no 4 E bom, tecnicamente o 5 não tem namoradas Como se poderia ter no 4 Funcionando de uma forma diferente Relacionado a um lugar que o Trevor pode morar no fim do jogo Que eu não vou falar né, porque eu não quero levar amarelinho Mas acho que você já sabe o que é Falando em amizades Celulares são ligados diretamente a elas A forma como se usa o celular nos dois é bem similar mano Podendo ligar para os amigos para sair Dá até para ligar para o número de emergência em ambos os celulares também Mudar papel de parede, ringtone e tals Entretanto, GTA V tem leves vantagens Como por exemplo ter como acessar a internet Que no 4 precisava ir num laptop ou numa lan house para acessar Além disso, tem como colocar macetes por número Pique o que rola no GTA IV Mas além dessa opção, tem outra mais clássica que pessoalmente prefiro Que é colocar os macetes com os botões do controle Pique GTA antigo E ó, os NPCs nos dois jogos funcionam de forma similar mano Já que de 2008 para 2013 não teve aquele salto absurdo né Claro, teve sim mudanças Agora os NPCs usam consideravelmente mais o celular no 5 Tendo muito mais interações relacionadas Já que usa o smartphone agora Um exemplo disso é tu encontrar eles às vezes tirando selfies Ou tirando fotos juntos com os celulares Mas ao mesmo tempo não tem aquela diferença tão extrema entre NPCs A inteligência artificial de ambos é maravilhosa E ó bicho, a polícia do 5 é peculiarmente mais agressiva que a do 4 Se chegar perto dos homens ele já tá com um trabuco na sua cara Enquanto no 4 eles são mais de boa E mesmo o GTA IV tendo 6 estrelas e o 5 tendo 5 estrelas Enquanto no GTA IV no máximo tem um camburão bem modesto GTA V é mais raiz e volta pros velhos tempos Que tem tanque de guerra e até caça atrás de tu É épico Porém na vida real não funcionaria assim Mesmo tendo um louco matando todo mundo numa cidade Acho que ninguém mandaria um exército inteiro com tanques de guerra Pra pegar só um cara Então, se prefere realismo Creio que GTA IV seria a sua praia E ó, a inteligência artificial é boa Mas de física no 5 nem tanto O sistema de física das lutas no 4 é bem mais realista em comparação ao 5 Enquanto no 5 se tu der um pancadão na cara de um NPC Ele cai que nem pamonha no chão No 4 eles são mais casca grossa Indo pra cima de tu pra dar uns pancadões e quebrar sua cara E essa física de menor qualidade afeta o jogo inteiro Com os NPCs tendo menos reação a tiros e empates de corpo diferentes E pra ter noção que não é lorota, mano A galera fez até mod pra restaurar essas funções no GTA V de PC Vacilo, hein, Rockstar? Graficamente falando é vacilo comparar GTA IV com GTA V, né? Um jogo de 2008 contra um jogo de 2013, rapaz Entretanto, existem sim pontos da parte gráfica do 4 que são superiores Um exemplo é quando se explode um carro Que ao contrário da lataria só ficar desmontada como rola no 5, parecendo os Legos No 4 o carro fica todo preto e despedaçado Como ocorreria na vida real se levasse uma bazuca ou uma granada, né? E pro pessoal que acha exagerado a física do 4 é porque nunca viram um acidente de carro na vida real Principalmente com moto em alta velocidade O cara sai voando que nem um boneco de pano mesmo, brother Eu já vi um vídeo de acidente assim, mano E parecia que eu tava vendo um vídeo de blooper do GTA IV Não vou colocar o vídeo aqui porque senão alguém vai ter gatilho e vai ter amarelinho, né? Então, GTA IV tem realmente um impacto mais realista Esse vídeo é um oferecimento de servo dos games Uma maravilhosa loja de games que se encontra desde consoles retro até os mais novos lançamentos E a loja é super segura, tá? Tu encontra do Atari ao Play 4 com um ótimo preço, cara Sério, tem muito jogo e console barato lá E se tu comprar o com cupom de desconto de 5% JOEVENO Vamos saber que tu comprou por mim e tu vai estar me ajudando aí a pagar as contas aqui de casa E o link da loja vai estar na descrição Servo dos games, nostalgia sempre presente Falando nisso, quero aproveitar pra citar o impacto de uma batida nos veículos Enquanto se tu batesse o carro com tudo na parede no GTA IV e ele ficasse todo amassadão Parece que a física no 5 recebeu uma baita reduzida Tendo um impacto menor nos veículos Com eles ficando menos amassados Ha, quero ver se na vida real com um batidão forte desses o carro vai ficar só com um batidinho Tá bom Aproveitando isso, acho bom falar da dirigibilidade de ambos Bem, como sempre falo GTA IV é um divisor de águas quando o assunto é dirigibilidade Enquanto no GTA IV temos uma física hiper realista na movimentação do carro Que uma galera odeia, como o carro parece um sabão indo pra lá e pra cá Super difícil de dirigir A Rockstar quis pensar mais nessa galera que queria algo mais arcade E no GTA V trouxeram uma jogabilidade mais próxima a um San Andreas, digamos Sendo mais suave e fácil de dirigir Entretanto, menos realista Se tu prefere algo mais realista, GTA IV seria a sua praia Se prefere algo mais arcade, pula no 5 Quanto a movimentação, ambos os games são bem similares Entretanto, o GTA V tem um funcionamento diferente Parece que a transição de corrida e andar é mais suave Além dos protagonistas terem perna de alface Caindo mais facilmente de lugares íngremes Além de que se baterem de cara na parede, eles caem bem mais fácil Além disso, bizarramente no 5 não tem como agachar Vai entender No 5 tem como nadar debaixo d'água Diferente do 4 Complicado Enquanto o GTA V teve 37 armas no seu lançamento GTA IV teve 17 Indo de pistolas a uses, metralhadoras e bazookas Que o GTA V tem E em maior quantidade Além de armas exclusivas como a minigun E ó, o sistema de mira de ambos é bem similar Com aquele pick Resident Evil 4, sabe? Entretanto, o impacto de tiro nos carros é mais realista no 4 Com tiros tendo mais impacto na lataria E ó, falando em armas Algo legal do GTA V é que tem como roubar lojinhas Mas o que esquecem é que tinha como fazer isso também no GTA IV, rapaziada Enquanto no GTA V normalmente se pode roubar uma lojinha de conveniência No 4 dá pra roubar lavanderia, lan house e mais Bom, a seleção de roupas em ambos é bem extensa Mas a do 5 é bem mais Tem como até mudar o cabelo e tal Enquanto o GTA IV tem de helicópteros a motos O 5 tem caças, tanques, até bicicletas Com o 4 tendo 123 carros e o 5 tendo 237 E bizarramente dá pra desvirar o carro no GTA V, como assim? E algo triste do GTA V que eu acho que poucos notaram É que diferente do GTA IV ou qualquer outro GTA antes dele O bicho não tem carrinho de sorvete Bizarro Eu espero que chegue algum dia por DLC ou pelo menos o GTA VI tenha, né? Eu adorava fazer corrida com carrinho de sorvete, mano Meu Deus E ó, certos veículos retornam pelo menos Como o Banshee que agora é conversível PCJ-600 que também tem uma cara um pouco diferente Bobcat voltou Comet também deu as caras e muitos outros E ó, a história do 4 é indiscutivelmente superior Enquanto o GTA IV mostra uma história hiper realista Sobre os pontos negativos de imigrantes indo para os Estados Unidos Em busca do suposto sonho americano Super inspirado em filmes como Brat 1 e 2 Tendo um tom super frio, sério e extremamente melancólico Já o GTA V tem uma história muito mais simplória E com um tom mais clichê, sabe? Trazendo uma história de sátira humorística Quanto à realidade dos americanos nos anos 2010 Bem, cada um tem sua preferência Mas eu pessoalmente acho a história do GTA IV bem mais impactante Eu até chorei no final desse jogo, mano E olha que eu não sou pessoa de chorar não, hein? Algo do 5 é que tem 3 protagonistas Porém é bem mais arcade Com os 3 tendo habilidades especiais Bem irrealista E bom, por se passarem no mesmo universo Certos personagens se repetem nas histórias Um exemplo é o Pecky, que apareceu lá no GTA IV E dá uma reaparecida no 5 Além do mais, o Johnny Klebbets Que é um protagonista lá do The Lost and Damned Além de aparecer no GTA IV Ele aparece no GTA V também Além de muitos outros aí Enquanto o GTA V tem 69 missões O GTA IV tem 91 missões Enquanto o GTA IV saiu para o Xbox 360 Play 3, Microsoft Windows E também saiu para o Xbox One Através da retrocompatibilidade O GTA V saiu para o Play 3, Xbox 360 Play 4, Xbox One Além de sair para o PC E bom, esse vídeo aqui não é para dizer Qual é melhor ou pior exatamente, sabe? Mesmo que eu prefira muito mais o 4 ao 5 Isso aqui só foi feito para quebrar aquele tabu, né? De se é mais novo, é melhor E deixar informações concretas aqui para vocês poderem comparar E notar como o GTA IV em certos casos Pode sim ser pau a pau com o 5 Ou até melhor Entretanto, independente de qual dos dois jogar Tenho certeza que irá se divertir E muito Nas aventuras de Niko e o trio da pesada E bom pessoal Esse foi mais um videozinho Dessa vez comparando GTA IV e GTA V Espero que tenham curtido Ah, eu quero agradecer a todos que estão me apoiando E não apoia se seja membro, beleza? A gente ainda não atingiu a meta para ajudar nas contas de luz e gás, né? Mas a ajuda de vocês já está sendo essencial para a conta de internet aqui em casa, caras Sério mesmo Muito obrigado De coração mesmo, manos E se tu quiser ajudar E claro, tiver uma condição financeira estável Se não tiver Por favor, se ajude primeiro Eu vou ficar extremamente grato, mano Mas só de vocês assistirem as minhas obras já é uma grande ajuda Muito obrigado, pessoal De coração mesmo Vocês são nota infinito E se tu for novo por essas bandas Não se esqueça de se inscrever Apertar no sininho para tu sempre saber que eu estou postando um videozinho novo Deixar aquele like Compartilhar esse videozinho com seus amigos nas redes sociais E é claro Comentar Eu irei lhe responder com certeza absoluta, meu amigão do peito E é isso, como sempre Obrigadaço por assistir até agora Se por acaso não nos virmos Bom dia, boa tarde, boa noite Valeu Go away Olha, boa tarde, boa tarde